oi bom dia pessoal hoje a gente está aqui no site do santo cristo que é um site importante onde a gente tem aqui uma uma estrutura explicar aqui pra vocês essa antena e aquela antena tio flex que eu comprei na baixada net são antenas que recebe a internet vocês repararem aqui ó como que a gente fez o site da afastadinha só pra ficar um pouquinho melhor cuidado aí a gente botou um módulo e o perfilado como o braço você reparar a gente botou três braços botou três braços porque nessa antena são antena muito grande é sólida então o arrago ver o arraixo o vento ele é maior eu achei que ia dar mais segurança então essa antena e aquela antena recebe internet com rocket tá e aqui dentro vem cá mostra e aqui fora a gente manda a internet com essa roque diz para o outro site de repetição nessa antena aqui a gente manda internet pra um cliente olha o tamanho da antena deixa eu dar uma viradinha aqui ó de trás vocês conseguem ver o tamanho da antena ó 90 centímetros 32 db comprei lá na baixada net e ali a gente tem uma nanostationzinha que a gente manda a internet para os clientes vocês olharem ó perfilar é perfilado usando como braço tá a gente botou a nanozinha aqui nessa antena grandona grandona aqui embaixo a gente prendeu com os parafusos de arsinox e botamos uma massa aqui que a gente faz de epóxi para não vazar na casa da pessoa que a gente alugou entendeu prendemos com esses ferrinho zinhos aqui ó a gente prendeu a caixa prendeu perfilado também e aqui também a gente prendeu os tubos com esse ferrinho mas eu não gosto de fazer de usar esse ferrinho porque o ferrinho ele permite que o tubo vire já aconteceu da gente não prender bem e o vento virar o tubo a gente tem um outro tipo de acessório que a gente usa que é melhor agora mostrar pra vocês dentro da caixa aqui dentro da caixa ó no break da tp net no break da tp net botamos uma rb 493 que só serve como suíte como se fosse um suíte gerenciável eu gosto de usar ela porque ela tem alimentação poe portanto se faltar luz fica indiferente o site continua em funcionamento eu não sou obrigada a criar conector de nada de suíte e aqui a gente usa um negócio interessante dá uma olhada aqui ó isso aqui como vocês estão observando é uma extensão do no break do da tp net você vê aqui tem mais cinco portas além das cinco portas que eu já possuo aqui então aqui tem um total de dez portas você vê um site que ele é totalmente preparado para receber equipamentos novos isso é uma coisa muito importante porque você às vezes monta um determinado estrutura no local aí aquilo não deu certo você tem que botar uma antena maior tem que botar um outro equipamento e você está lá modificando que já existe para poder receber novos equipamentos você vê se eu quiser botar mais uma antena aqui ó já tem o tubo já tem o local no suíte já tem porta livre no suíte e já tem porta livre no 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 break então é a gente usou uma bateria estacionária da freedom fizemos a caixa com eletrocalha bonitinho com a saída aqui fizemos o coletorzinho bonitinho tudo bem montado e é isso aí eu não posso esquecer de mandar um abraço para o pedro da rio nave que ele pediu para mandar um abraço no próximo vídeo eu vou te fazer só uma observação chega aqui fica de perto da antena daquela antena ali faz a observação você o é o tamanho da antena que é ó meu corpo o tamanho da antena grande mesmo 90 centímetros né fecha o enlace de dois quilômetros é isso aí gente um abraço até logo